Olá, amigo! Saudações! Todos nós estamos vivendo um momento muito delicado da história. Talvez um dos momentos mais delicados da história da humanidade. E por isso, é muito importante que a gente siga as recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que inclui, entre outras coisas, o distanciamento social e o confinamento residencial, o famoso fiquem em casa. Mas eu confesso que tem sido bastante difícil para mim. Eu que gosto sempre de estar saindo, estar em contato com a natureza, estar na rua. É complexo você ficar em casa. Então, eu pensando, poxa, o que eu poderia fazer, ao mesmo tempo, manter o que a OMS diz? Há algum tempo, eu tenho vontade de ver o pôr do sol lá da Pedra Grande, em Atibaia, que não fica muito longe aqui de Campinas. A Pedra Grande é um afloramento rochoso, com quase 1.500 metros de altura. Então, você tem uma visão privilegiada de todo o vale abaixo. Entendo que não vai ter muita gente por lá. Não vou estar colocando em risco a minha saúde e a saúde de outras pessoas. E vai ser um bom momento para eu dar uma esparecida. Então, vem comigo! Depois de mais ou menos 45 minutos de viagem aqui pela rodovia Dom Pedro, a gente chega na entrada para a Pedra Grande. Saindo da rodovia Dom Pedro, são 11 quilômetros de estradas em terra. As condições do terreno são relativamente boas, e o percurso é sempre feito de forma ascendente, para cima, sempre. No caminho, passamos em frente à pousada Pedra Grande, um local muito interessante, mas que vamos tratar em outro vídeo. O caminho, além de muito bonito, também reserva algumas outras belas surpresas. Opa, pois é, cortou o vídeo, né? Bem a hora que ia aparecer a Pedra Grande. Infelizmente, eu não consegui subir na Pedra Grande. Devido a todo esse problema do coronavírus, todos os parques estaduais estão fechados até a segunda ordem. Eu não sabia que a Pedra Grande era um parque estadual, mas o fato é que eu não consegui subir. E vamos lembrar que o mote do canal é aventuras e desventuras de uma família que adora viajar. A gente tem aventuras e tem, como hoje também, as desventuras. Fui até Atibaia, uma hora para ir, uma hora para voltar. Efetivamente, não consegui fazer o que eu queria. Mas, como eu tenho uma tecnologia, consegui usar o drone, desci até Atibaia, consegui subir o drone até mais ou menos lá perto da Pedra Grande. Filmei um pouco lá na região e também filmei o pôr do sol, que infelizmente eu não consegui ver com meus próprios olhos lá de cima. Mas deixo aqui o meu compromisso, de que quando tudo isso acabar, a gente vai voltar lá na Pedra Grande e vamos fazer um vídeo bem legal. Vou deixar com vocês aí as imagens que eu fiz com o drone. Acompanhe, estão bem legais também. E ao longo das imagens eu vou comentar a história geológica da Pedra Grande e a sua importância turística para a região de Atibaia. A estrutura, que hoje tem 200 km², foi formada há 600 milhões de anos, ainda quando estava 30 km abaixo da superfície do oceano. Era a chamada Era Mesozoica, onde grande atividade tectônica mudava a superfície do planeta. Estima-se que o seu afloramento iniciou-se há 65 milhões de anos. Só a título de comparação, em relação a seus arredores, a Pedra Grande é 250 metros mais alta do que o Pão de Açúcar. E está aí o pôr do sol que eu busquei. Foi através dos olhos do drone, mas está valendo. Termino o vídeo com uma foto que fiz lá há seis meses atrás. Obrigado pela audiência e até a próxima.